Atento ao pudor e tentada quebrar Do berço já veio a noção de pecar É inevitável, é incontrolável O peso nos ombros vai me dobrar E aí Samir, tá curtindo a neve? Não, só que vai molhar tudo Vamos agilizar então Que a culpa está sempre aqui Quero, na justiça sem dor Sete, em liberdade e amor Não é necessário se violentar Constantes cobranças descomunais Vendeu-se a um lado Devolizou um outro Antigos sistemas aprisionais E aí, tá filmando, tá filmando Tá filmando, cara Tá curtindo a neve? Demais, velho Deixa a galera passar aí Deixa a galera passar aí Oh my god, you're really going for Chinese Oh my god, you're really going for Chinese Oh my god E aí pessoal, curtiram o show? Foi legal? Foi, 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 foi legal. Se divertiram? Sim, foi, foi. Escalene pode voltar? Escalene tem que voltar. Tem que voltar sempre. Irado. Valeu galera, manda beijo. Valeu. Beijo Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Canadá. Tchau, Canadá. Ok, bora.